Olá, boa noite. Há disputa pelo emprego. Empresas abrem menos vagas temporárias de trabalho para este final de ano. Secretários de Segurança discutem na Serra Gaúcha estratégias de combate ao crime. Crise leva consumidores a substituírem medicamentos indicados pelos médicos por remédios mais baratos. Aulas de direção passam a ser filmadas nos Centros de Formação de Condutores e o Festival de Imagem e Som que alia tecnologia e arte. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O número de lojas que vão contratar funcionários temporários no estado deve ser menor neste final de ano. Conforme pesquisa da FEComércio em Porto Alegre, Santa Maria, Caxias do Sul, Ijuí e Pelotas, apenas 14% das empresas devem abrir postos de trabalho. Nesta mesma época do ano, esta empresa abriu duas vagas temporárias para cada uma das três filiais. Mas agora a perspectiva de queda nas vendas faz com que os planos de contratação sejam incertos. Até o final do mês de outubro, a gente vai tomar uma decisão se nós vamos contratar temporariamente ou não. Até porque a gente tem que ter bastante critério nisso aí. O mercado é que vai dizer isso aí para nós, né? Se a gente tem necessidade ou não de novas contratações. A cautela dos empresários para contratações temporárias está refletida na pesquisa da FEComércio, realizada em cinco grandes cidades gaúchas. Enquanto em 2015, 22,7% dos estabelecimentos pretendiam reforçar o quadro de funcionários nessa época, neste ano a previsão é de 13,4%. Entre as empresas que pretendem contratar, 49,7% devem repetir a quantidade de vagas do ano passado. 35% vão selecionar um número menor de funcionários. E apenas 9,7% aumentarão a oferta de emprego. As datas comemorativas acabaram movimentando um valor menor do que em anos anteriores. No final do ano também se espera que o Natal não tenha o mesmo resultado de anos anteriores. Existe uma maior cautela no momento da contratação, porque essa contratação vai acabar impondo algum tipo de despesa para o empresário que é o contratante desse trabalhador temporário. Mesmo com um número menor de vagas abertas, é importante lembrar que as oportunidades de emprego temporário são uma porta de entrada para o mercado de trabalho. Muitas pessoas que são contratadas de forma temporária acabam permanecendo. Então vai depender muito do desempenho do profissional. O temporário pode virar um efetivo. Eu acredito que todo mundo abrace essa oportunidade pensando nisso. Nem todos vão conseguir, mas realmente vai depender bastante do desempenho de cada um. Conforme a expectativa das empresas que responderam à pesquisa, 24,9% dos trabalhadores temporários possuem chance de efetivação. Os bancários decidem neste momento se aceitam a nova proposta dos bancos para encerrar a greve que já dura 31 dias, a mais longa desde 2004. Uma assembleia da categoria começou agora há pouco em Porto Alegre. Os bancos oferecem reajuste salarial de 8%, abono de R$ 3.500 e promessa de aumento real para o ano que vem. A orientação das lideranças nacionais é para que os trabalhadores aceitem a oferta. Pensando na economia, no momento da compra, os pacientes estão substituindo o medicamento indicado por outro mais barato. É o que mostra um levantamento do Instituto Febrapar de Pesquisa e Educação Continuada, um órgão ligado ao comércio de produtos farmacêuticos. A empresa da Federação Brasileira de Redes de Farmácias Independentes, a Febrapar, põe em números o que na prática acontece há muito tempo. Sempre que possível, o consumidor prefere comprar o medicamento genérico ou similar. E o motivo é um só. Por causa de preço. Facilita mais o preço também. A pesquisa mostra que apenas 24% dos consumidores saem da farmácia exatamente com o mesmo produto que foi comprar. 31% trocam alguns dos medicamentos da receita. E 45% trocam todos os remédios receitados. A troca é por conta própria ou por indicação do farmacêutico. Entre os consumidores que substituem os medicamentos receitados, 97% dizem que é pelo preço. O presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos diz que num momento de crise como esse, as farmácias precisam ter estratégia para continuar ganhando. Quem está trabalhando com produtos que concorrem com o genérico vai ter que ter uma estratégia. Tem laboratórios que têm aquele desconto, né, quando a gente se inscreve num programa, né, justamente para... Então, cada um tem a sua tática e a sua estratégia para fazer frente a isso. E eu acho que quem ganha com isso é o consumidor. Mas para o consumidor, o que importa é a relação custo-benefício. O medicamento genérico ou similar pode custar até metade do preço do remédio com nome comercial. E a farmacêutica garante a eficácia. Vai funcionar do mesmo jeito que o medicamento prescrito, desde que seja obedecida essa troca aprovada pela Anvisa e que pode ser feita na farmácia. Alimento mais caro. O custo da cesta básica de Porto Alegre aumentou 0,7% em setembro, atingindo R$ 477,69. Conforme o Diese, as maiores altas foram no preço da banana, tomate, feijão e café. Já a batata, o leite, a carne e a manteiga ficaram mais baratos. No acumulado do ano, a cesta básica da capital gaúcha ficou 12,5% mais cara. Com a chegada da primavera e a variação constante da temperatura, muita gente vai às compras em busca de promoções para renovar o guarda-roupa. De acordo com uma pesquisa da Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo, 85% dos entrevistados querem comprar novas peças nos próximos meses. Detalhes na reportagem da TV Univates. O comércio já sente os reflexos da troca de estação. Saem os casacos e entram as saias, bermudas, regatas e camisetas. A gente percebe um movimento bem grande, principalmente nos finais de semana, que o pessoal se programa para curtir uma festa, alguma coisa assim, e o pessoal procura bastante as peças de verão mesmo. A última semana foi de grande amplitude térmica aqui na região. Frio pela manhã, calor à tarde e mais frio à noite. Dúvida na hora de escolher o que vestir e também de comprar. A gente tem notado que com esse friozinho as pessoas ainda procuram a roupa outono e inverno, que a gente manteve na loja juntamente com as novidades de primavera e verão. Esse período de transição entre as estações nem sempre é positivo para o comércio, mas a CDL projeta um aumento de cerca de 5% no número de vendas até o final do ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Esse ano as coisas já estão começando a se estabilizar, já estão começando a ganhar um norte. E nós, o comércio, a CDL, também lajado, espera esse ano ter um crescimento. Um crescimento não tão volumoso, mas esperamos ter um crescimento. A chegada do verão, a chegada do calor anima os clientes. Então o pessoal começa a caminhar, começa a sair, ter mais vontade de praticar um esporte ou fazer um exercício, alguma coisa. Então, ah, vou pegar uma roupa nova, um calçado novo. Então, automaticamente, esse calor, essa estação que está chegando, que é tão maravilhosa, primavera, verão, vai agregar as vendas sim. Lançado o edital para o vestibular 2017 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a instituição oferece 4.017 vagas em 91 cursos de graduação. Metade delas é destinada a estudantes cotistas. A inscrição deve ser feita pela internet, a partir do dia 20 de outubro. O valor é de 120 reais. As provas acontecem de 8 a 11 de janeiro. A sexta-feira vai ter céu bastante nublado em Porto Alegre. O sol aparece em alguns períodos da tarde, mas sempre entre nuvens. À noite, volta a chover fraco, máxima de 24 graus. Mesma condição no Vale dos Sinos, onde deve chover menos. A temperatura chega aos 25 graus em Novo Hamburgo. Já no litoral norte, a previsão é de tempo firme, mas com muitas nuvens encobrindo o céu. A temperatura segue amena. Não passa dos 21 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, o festival que alia arte e tecnologia. E depois do intervalo, centros de formação de condutores passam a filmar aulas de direção. A gente mostra logo mais. A sexta-feira ainda vai ser de tempo instável na Serra Gaúcha. O dia vai ter predomínio de sol entre nuvens, mas deve chover fraco à noite. Em Caxias do Sul, a máxima fica em 21 graus. Já em Passo Fundo, a chuva dá uma trégua. O céu fica parcialmente nublado e a temperatura amena. Faz 23 graus. Tempo firme também no noroeste, onde os termômetros sobem mais. Mínima de 10 e máxima de 25 graus em Ijuí. O Ministério Público investiga fraudes em contratos da Fundação de Assistência Social em Porto Alegre. A Operação Rush cumpriu hoje mandados de busca e apreensão na capital. Há suspeita de irregularidades na prestação de serviços de enfermeiros e técnicos de enfermagem em abrigos municipais. Segundo o MP, a terceirizada teve o contrato renovado sete vezes sem que fosse aberta a licitação, além de fornecer funcionários em número inferior ao contratado. A jornada de trabalho dos profissionais também seria inferior à estipulada. Em nota, a Prefeitura informou que o presidente da FASC, Marcelo Soares, vai iniciar um período de férias de 30 dias nesta sexta. E que, a partir de amanhã, a Procuradoria-Geral do município passa a responder temporariamente pela Fundação. Aulas de autoescolas estão sendo filmadas na região de Lajeado. A medida do DETRAN está em vigor desde o fim de setembro. Acompanhe na reportagem da TV Univates. Câmeras foram instaladas nos veículos dos Centros de Formação de Condutores, os CFCs da região. O novo equipamento atende a uma medida do DETRAN que exige a gravação de imagens e sons nas aulas práticas da autoescola. Temos aí um índice de acerto e aprovação em 60% da instalação. A aula é feita ao acampamento de filmagem e manual. Qualquer eventual falha dá para se regularizar manualmente no sistema. As mudanças são implantadas aos poucos em todo o estado. A instalação do sistema, que é composto por câmera e tablet, custa em torno de R$ 2.500 por veículo. A aula é 50 minutos. O sistema não para antes dos 50 minutos. Ele tem que ser efetivado e o candidato tem que estar presente e o instrutor tem que estar presente. Então vai nos tornar bem profissional nesse aspecto. Por meio de um tablet, o instrutor abre a aula no site do DETRAN. O sistema do Departamento Estadual armazena as informações e guarda os arquivos. Em caso de dúvida, denúncia ou para conferência, a autoescola poderá solicitar as informações ao órgão. Segundo o DETRAN, o aluno também pode pedir as informações por meio de preenchimento de um formulário. O InnovaMundi é um programa de estímulo à inovação e à produção de conhecimento, promovido pela Fevali em Novo Hamburgo. Na abertura do evento, um painel debateu ciência, mídia e o legado das Olimpíadas no Brasil. O InnovaMundi segue até sábado no campus da Instituição de Ensino. A pesquisa científica em destaque durante essa semana na Universidade Fevali. E para iniciar o evento, foi realizada a palestra Ciência, Mídia e o Legado das Olimpíadas no Brasil. Como a ciência, a pesquisa, pode interagir com grandes temas para a sociedade, né? Tanto da parte de nós, pesquisadores, de quais as atitudes nós devemos tomar ou que caminhos a gente poderia utilizar para alertar e levantar discussões para a sociedade. E da parte da mídia também, especialmente dos meios de comunicação de informação efetiva, né? De jornalismo, como abordar essas questões, como abordar pesquisadores, como achar parceiros na academia de fazer isso. Fernando Spilk foi responsável pelos testes que detectaram a poluição no local de competição olímpica no Rio de Janeiro. Ele dividiu o palco com Peter Pregman, diretor de notícias da The Association Press no Brasil, agência que encomendou o estudo, e Brad Brooks, jornalista responsável pela matéria. No caso do Rio, a gente, Associated Press com o Fernando Spilk, a gente fez uma investigação muito, muito grande durante um ano e meio do escoto, do ensanamento do escoto no Rio, e a gente chegamos à conclusão que as águas, como muitas pessoas sabem, são muito sujas, não? Então, isso foi possível por essa relação entre a ciência e o jornalismo. A construção da nova ponte do Guaíba deve ser retomada em 10 dias. O Ministério do Planejamento liberou 22 milhões de reais para a obra. Os outros 62 milhões, prometidos pelo governo federal, devem ser transferidos em novembro. A construção da ponte começou em outubro de 2014, mas está parada há mais de quatro meses e ainda não tem previsão de término. O custo é estimado em 650 milhões de reais. Sexta-feira, de poucas nuvens e muito sol na fronteira oeste. Em Uruguaiana, as temperaturas voltam a subir, alcançam os 26 graus. Em São Borjo, o sol predomina e favorece a elevação dos termômetros, que devem marcar 27 graus à tarde. O dia também vai ser de tempo firme em Alegrete, mas com maior presença de nuvens. A temperatura varia de 10 a 25 graus. E veja depois do intervalo, tecnologia e arte aliadas em um festival de imagem e som. Nós já voltamos. Chove pouco no centro do estado nesta sexta-feira. A chuva vem fraca e deve ocorrer mais no início da manhã e à noite. No restante do dia, tempo parcialmente nublado. Em Santa Cruz do Sul, faz 24 graus. Em Santa Maria, deve chover menos e o sol predomina durante a tarde. Também faz 24 graus. Tem chance de chuva também em Cachoeira do Sul, mas apenas à noite. O dia vai ser bastante nublado e a máxima não passa dos 23. A presidente da Fundação Teatro São Pedro deixou o centro de tratamento intensivo do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Eva Soffer, de 93 anos, estava no CTI desde o dia 21 de setembro, quando sofreu um AVC. Agora ela foi para um quarto. Seu quadro de saúde é estável, mas ainda não há previsão de alta. Um projeto da Secretaria do Meio Ambiente de Cachoeira do Sul, em parceria com o Exército, levou 120 estudantes da Rede Municipal de Ensino para passear pelo Rio Jacuí. Eles conheceram a flora e a fauna da região e viram de perto a importância de preservar os recursos naturais. É o que mostra a reportagem da TV Cachoeira. O dia destes 120 alunos com o Rio Jacuí começou cedinho. O sol tinha nascido, mas estava escondido pela forte serração. A atividade, coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, envolveu 11 escolas. Oito localizadas na zona urbana de Cachoeira do Sul e três na zona rural. Foi o terceiro batalhão de engenharia e combate que disponibilizou seis barcos para levar a turma da Praia Velha até o Balneário Capão Grande, com um percurso de 10 quilômetros sobre a água do Jacuí. Esse projeto de preservação do meio ambiente, das margens do Rio Jacuí, faz parte também dessa integração do Exército com a sociedade e dessa preocupação do Exército com o meio ambiente, de estar participando desse esforço da sociedade. Depois de aproximadamente uma hora e meia, chegamos ao destino, Balneário Capão Grande. Para chegar, a turma teve que escalar. A área restrita dos moradores foi a sala de aula da palestra sobre a fauna e a flora da região. Aqui a diversidade é bem interessante porque temos vários grupos, desde aves, vertebrados como mamíferos, terrestres e anfíbios e serpentes que ocorrem aqui. Por que cuidar, preservar o meio ambiente? Bom, por que cuidar do meio ambiente, né? Porque se a gente não cuidar, a gente não vai ter. E a gente precisa do meio ambiente para viver. Ah, eu achei muito legal porque quando a gente pode participar dessas coisas que nem sempre tem, então eu achei bem interessante. A gente aprendeu um pouco mais que sair da aula para vir aqui, é divertido. Bem bacana, eles gostam, eles aprendem bastante e é uma atividade diferente, um dia diferente na vida deles. É uma prática, na verdade, aquilo tudo que vocês tentam passar como professores na sala de aula. Sim, né? Chega aqui, eles têm uma noção, mas aqui a realidade é outra e eles vivenciam bastante, né? Essa é uma maneira de conscientizar os nossos estudantes, que no futuro vão ser os nossos líderes, né? Sobre a importância de se cuidar dos rios, das águas e do entorno dos rios também. Amanhã, a instabilidade diminui no sul do estado. Na campanha, o sol aparece entre muitas nuvens e tem chance de chuva fraca no fim da tarde, máxima de 20 graus em Bagé. Os termômetros também não devem passar dos 20 em Pelotas, que vai ter um dia de tempo firme, mas bastante nublado. A condição de tempo é a mesma no litoral sul e as temperaturas seguem amenas, oscilam entre 13 e 20 graus em Rio Grande. Campanha em homenagem ao Dia das Crianças arrecada brinquedos e livros infantis em Porto Alegre. A iniciativa é da Comissão do Jovem Advogado da OAB. No próximo dia 12, as doações vão ser entregues a instituições que atendem pequenos com necessidades especiais. A central de arrecadações fica na sede da OAB, no centro da capital. A campanha vai até o dia 11 de outubro. Um festival de imagem e som apresenta artistas e atividades multidisciplinares que utilizam a tecnologia para a criação dos seus trabalhos. Esse é o Kinobit, que já está na sua terceira edição e acontece até domingo em diversos espaços culturais de Porto Alegre. Uma performance diferente. Pela arte da subtração, acordei meio porco a luvas. Com uma proposta peculiar, ser uma poesia sonora. A inspiração vem do spoken word, uma arte literária que ainda engatinha no país. Esse tipo de linguagem que tem dentro da performance, que a gente chama de spoken word, que no Brasil, para a língua portuguesa, não tem uma definição muito específica, não tem uma tradução direta, mas são artistas que trabalham a relação da palavra com a música. A performance abriu a terceira edição do Festival Kinobit, que mistura música e leituras audiovisuais. A gente explora desde a música como espetáculo, da música como ruído, da imagem como, da imagem expandida, do cinema expandido, da performance, da exposição. Então, é um festival que junta todas essas linguagens e expressões em cinco dias de programação. E são tantas expressões que é impossível não estranhar. A primeira, a gente nunca entenda esse tipo de performance, porque, no geral, tem algo por trás, alguma coisa mais profunda. É legal esse estrenamento, essas primeiras impressões, que já nos dão um panorama do que ela quis dizer. O evento ocorre em cinco espaços culturais de Porto Alegre, mas as performances não são exclusividade do festival. Na própria Galeria Península, é disponibilizado um programa de residência em artes. Esse programa, ele fomenta as práticas de performance, e a gente tem um grupo de pesquisa também, que se encontra aqui zenalmente, para discutir, ler textos. E essa é a nossa terceira residência, de prática em performance. E aí o foco é arte sonora, e por isso que fechou com a proposta do Festival Kinobit. O festival ocorre até o domingo, e tem entrada gratuita. E uma última informação. Os bancários do setor privado acabam de aceitar a proposta dos bancos e vão encerrar a greve, que já durava 31 dias, é a mais longa desde 2004. Já os trabalhadores do setor público ainda estão avaliando a proposta. E hoje nós encerramos no clima da Oktoberfest. O evento celebra as tradições dos colonizadores alemães, com direito à gastronomia, shopping e muitas apresentações artísticas. A festa vai até o dia 16 de outubro, em Santa Cruz do Sul. Nós voltamos amanhã com novas informações. Uma ótima noite para você e até lá. Música 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 A CIDADE NO BRASIL